A que toca só as melhores Ai mamãe, ai mamãe, ai mamãe, ai mamãe É só swing, só swing, só quebradeira É a velhinha do céu, é a da Bahia, meu Deus do céu Mãozinha pra cima na forma da mão Mãozinha pra cima na forma da mão E o coração tá mandando fazer Samba de roda Essa paixão é antiga Já viu meu olhar No rebolado dela tem No sangue que a gente gosta Sim, no rebolado dela tem Só quebradeira No rebolado dela tem No sangue que a gente gosta Sim, no rebolado dela tem Só quebradeira Nenhuma menina não vai Machuca meu coração Eu sei que Matheus não vai Bate na palma da mão Bopinho faz o rodão Belão vem na marcação Belinho faz o rodão Belão vem na marcação Quem sabe de mim sou eu Mas quem sabe de mim sou eu Quem sabe de mim sou eu Quem sabe de mim sou eu Mas quem sabe de mim sou eu 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 Mas eu não quero, lero, lero Não digo que eu não quero, lero, lero Sim! Mas eu não quero, lero, lero Mais o farol já está brilhando Los farol já está brilhando Los farol já está brilhando Tem a chegada do verão Vamos curtir o chumigão É a checava do verão Mas eu não quero lero lero Sim, mas eu não quero lero lero Mas eu não quero lero lero Mas eu não quero lero lero Gatinha bonitinha Gatinha bonitinha Não me deixe de bobeira Não me deixe de bobeira Tomei hoje atormentou Já tomei hoje atormentou Já tomei hoje atormentou Quero lhe vocês Vem morena A bebeira do chão Não me deixe por favor Vem morena Vem morena Vem morena Não me deixe de bobeira Mas eu botei o meu galo na rinha Eu botei o meu galo na rinha Eu botei o meu galo na rinha Que o povo da preguiça Diz que eu tô Desce bobeira Desce baladeira Me deu uma toqueira Que o povo da preguiça Diz que eu tô Desce bobeira 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 Aqui tá Tisha Agora vai Agora com vocês Energia pra cima Mão pra cima, quero ver Isso é samba de viola Tem pagode a noite inteira Atrás da delírio Num encontro de bobeira Já é quase madrugada Vou pedindo a saideira E a viola É com o capô Sempre serei Calado, calado O sonhador Deixa a viola Minha viola É com o capô Sempre serei Calado, calado O sonhador Segura aí Deixa o couro começar A madeira deitar Deixa o couro começar Deixa Uma mulher muito linda Conquistou meu coração Uma mulher muito linda A musa no pelo que me traz inspiração Que preenche com certeza Minha vida de alegria Putuca Se é viola É com o capô É com o capô Sempre serei Calado, calado O sonhador Deixa a viola Se é viola É com o capô Conquistou meu coração Sempre serei Calado, calado Joga baixo Pezinho pra frente Pezinho, pra frente Pezinho, pra frente Pezinho Pezinho, pra frente Pezinho, pra Coitado Raimão Olha aí Segura É mamãe É mamãe É mamãe Joga o pezinho Pra frente Meu pelou Pezinho, pra frente Pezinho, pra trás Pezinho Eu da Segura, segura Pézinho pra frente Pézinho, pézinho Pézinho, pézinho Pézinho, pézinho Pézinho pra frente Oi, o Silvio Oi, oi Tá com defeito aqui? Você já quer? Já, já quer? Já? Já querem a história? Já querem agora a história? Rapaz, o Flávio Elas querem a história Já arrumou aí? Olha só, olha só Vou contar Mas não vale gritar Não vale gritar, não Tem que espermear Olha só, olha só Legal Aí eu fiz, ó Dá pra... Ah, eles vão contar a história Ó, eu fiz, vem cá Dá pra ser os dois? Dá pra os dois? Ela fez Não Só quero ele Ó, eu fiz, você quer me ler, né, rapaz? Ela fez Você eu não quero, eu só quero ele O que aconteceu? Os dois rolaram Aí um certo dia ela me viu Só que ela me viu de sunga A sunga amarela, senhor Da cor da calça Você tá de sunga aí? Tá de sunga? Não? Não sei, Leona Tô conseguindo fechar Aí ela fez Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí eu falei Olha, eu sou aquele cara que você me dispensou Ela fez Eu dispensei você Eu fiz você dispensou Ela fez Eu estava olhando pro céu então Na hora Eu fiz Você quis ele aí na hora Você não gostou não? Ela fez Gostei O que aconteceu? A gente começou a noite Aí ela veio Ai, mamãe Ai, mamãe Olha só Semana que vem eu continuo O resto Não, agora eu vou contar Depois eu conto O que rolou depois Semana que vem Não tem graça No aniversário eu conto Vocês vão ficar toda arrepiada Que eu vou contar tudo Cima, cima Sai do chão aí Sai, sai do chão 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 Eu disse, ô viola E ô viola Quando eu pego na viola Minha língua desembola Ô viola Ô viola Quando eu pego na viola Minha língua desembola Tá viola Tocando e corpo delirando Que delírios não pode faltar Pesenta a sabão Deus abençoa não Prepara para chacoalhar Tocando a raca Só me um pouco delirando Delírios não pode faltar Pesenta a sabão Deus abençoa não Prepara para chacoalhar Joga a mãozinha Joga a mão jantar cima Chama Chama, 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 chama Chama, chama, chama Para chama, chama Um, dois, três, três Aqui toca só as melhores Música 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 Ai mamãe, ai mamãe Ai mamãe, ai mamãe Ai mamãe Ai Música É só swing, só swing Só quebradeira É a beleza do céu, é a da Bahia Meu Deus do céu Mãozinha pra cima na forma 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 No rebolado dela vem Sobe, desce, bate Nenhuma menina não vai Machuca meu coração Eu sei que Matheus não vai Bate na palma da mão Copinho faz o rodão Belão vem na marcação Belinho faz o rodão Belão vem na marcação Quem sabe de mim sou eu Quem sabe de mim sou eu Mas eu não quero ler o lero Mas o farol já está brilhando Mas o farol já está brilhando Para a luz avicia Fala, bendita, meu amor Tem a chegada do verão Vamos curtir o chumigão Tem a chegada do verão Mas eu não quero ler o lero Sabado que vem eu quero Mas eu não quero ler o lero Sabado que vem eu quero Sabado que vem eu quero Gatinha bonitinha Gatinha bonitinha Não me deixe de bobeira Não me deixe de bobeira Eu tomei uns atormentos Eu não posso vacilar Já tomei uns atormentos Não posso vacilar Já tomei uns atormentos Já tomei uns atormentos Eu não posso vacilar Quero me vocês Vem morena A bebeira do chão Não me deixe por favor Vem morena Vem morena Vem morena Não me deixe por favor Oh, mas eu botei o meu galo na rinha Eu botei o meu galo na rinha Diga que eu botei o meu galo na rinha Eu botei o meu galo na rinha Eu botei o meu galo na rinha Que o povo da preguiça Diz que eu tô Desce uma ladeira Vem ter uma toqueira Que o povo da preguiça Diz que eu tô Desce uma ladeira Vem vai embora Vem aqui Eu botei o meu galo na rinha Diz que eu fmo Ele botei o meu galo na rinha Vem aqui Eu botei o meu galo na rinha Sim Tomelado 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 São vocês Oi Vamos Descendo a ladeira Me deu uma torneira Que o povo da preguiça diz que eu vou É de bombeira Descendo a ladeira Me deu uma torneira Que o povo da preguiça diz que eu vou É de bombeira E que eu vou embora Olha que eu vou embora E tá de short Vou dizer que aqui tá de short Agora vai! Ai, 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 ai Agora com vocês Energia pra cima Mão pra cima, quero ver! Isso é samba de viola Tem pagode a noite inteira Atrás da delírio, num encontro de bobeira Já é quase madrugada Vou pedindo a saideira E é viola É com o capô Sempre serei Calado, calado O sonho é ator Deixa a viola E é viola É com o capô Sempre serei Calado, calado O sonho é ator Segura aí! Deixa o couro comer Deixa a madeira deitar Deixa o couro comer Deixa o couro comer Uma mulher muito linda Conquistou meu coração A musa novelou Que me traz inspiração Que preenche com certeza Minha vida de alegria Putuca! E é viola É com o capô Sempre serei Calado, calado O sonho é ator Deixa a viola E é viola É com o capô É com o capô Sempre serei Joga o pézinho pra frente Pézinho pra frente Pézinho pra vejo Pézinho pra Doingueiro Primo Pézinho pra vejo Olha aí Segura Ai mamãe Ai mamãe Ai mamãe Joga o pézinho pra frente Meu pelo Pézinho pra frente Pézinho pra trás Pézinho pra vejo Segura 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 Quero ver Pézinho pra frente Pézinho 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 Ô Silvio Oi 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 Tá com defeito aqui? Você já quer? Já? Já quer? Já? Já querem a história? Já querem agora a história? Rapaz Ô Flávio Elas querem a história Já arrumou aí? Olha só Olha só Vou ocultar Mas não vale gritar Não vale gritar não Tem que espermear Certo? Olha só Olha só Pegou Aí eu fiz Ó Dá pra Pai Eles vão contar a história Ó Fiz Vem cá Dá Dá pra ser os dois? Dá pra os dois? Ela fez Não Só quero ele Ó Fiz Você quer me ler Né rapaz? Ela fez Você eu não quero Eu quero ele O que aconteceu? Os dois rolaram Aí um certo dia Ela me viu Só que ela me viu A cor de sunga A sunga amarela, senhor Da cor da calça Dá de sunga aí, dá de sunga Não? Tô conseguindo fechar Aí ela fez Aí ela fez Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí eu falei Olha Eu sou aquele cara Que você me dispensou Ela fez Eu dispensei você Eu fiz que dispensou Ela fez Eu estava olhando pro céu Então na hora Eu fiz Você quis ele aí na hora Você não gostou não? Ela fez Gostei O que aconteceu? A gente começou a noite Aí ela veio Ai mamãe Ai mamãe Olha só Semana que vem Eu continuo Ou o resto Agora eu vou contar Depois eu conto O que rolou depois Semana que vem Não tem graça No aniversário eu conto Vocês vão ficar Toda arrepiada Que eu vou contar tudo Sima Sima Sai do chão aí Sai do chão Sabe o show Eu disse, oh viola, oh viola Quando eu pego na viola, minha língua desembola Oh viola, oh viola Quando eu pego na viola, minha língua desembola Eu viola tocando o corpo, delirando Que delírios não pode faltar Pés que tá sentando, Deus abençoando Prepara para chacoalhar Eu viola, oh viola, oh viola Orhin Tamaman Que delírios não pode faltar ời tá sambori des czas de Essouã Prepara para chacoalhar Jogamos unha Sacuala, 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 sacuala Sacuala, 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 sacuala... Jogamos unha pá cima Sacuala, sacuala, sacuala Sacuala, 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 sacuala Chora dela, chora dela, chora dela Chora dela, chora dela Chora dela, chora dela 1, 2, 3, 3, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1